Fala pessoal, neste vídeo Vou mostrar como fazer a planificação do icosaedro Um sólido platônico que consiste na organização de 20 triângulos equiláteros Vou para minha vista de topo Meu grid está organizado a cada quadradinho menor com 1mm Logo, a cada dois quadrados maiores tenho 1cm Estabilitado o grid snap e o osnap com recurso end Para poder facilitar na minha organização Vou inserir uma referência para melhor acompanhar o processo Usando o comando picture frame Seleciono a imagem Que está em anexo no link do vídeo Tamanho como coloquei apenas referência Bom, como vocês viram na imagem 12 triângulos, 20 triângulos equiláteros distribuídos Poderia ser feito de outra forma Mas este é mais comum na distribuição da planificação do icosaedro Algumas informações como a lateral do triângulo 8cm ou 80mm A aba não precisa ser muito grande A aba de cola Lembrando que estou fazendo este exercício Pensando em sólidos que serão feitos a partir de corte laser Papel e demais materiais Então tem que ter uma aba de cola Então esta aba não estou colocando muito mais do que 5mm O suficiente para fazer a dobradura Por dentro do objeto Dobradura esta que tem que ter um ângulo menor Do que a lateral do triângulo Para justamente não vazar do sólido quando dobrar E o ângulo interno do triângulo De cada ângulo, dos três ângulos Corresponde a 60 graus Bom, vou usar recursos simples Para exercitar apenas A questão de organização O pensamento dos rinoceros Primeira linha 80mm Escrevo no comando Dou Enter Seguro o chip para ela ficar alinhada Com o grid Está lá E agora vou pegar esta linha E vou simplesmente duplicá-la Não importa a organização dentro do palco Porque isso não faz diferença Na hora de salvar, de exportar Para a sua máquina de corte laser Bom, seleciono a linha Vou rotacionar com cópia 60 graus Olha lá Novamente Botão direito Repete o último comando 60 graus Pronto Agora Eu vou duplicar Vou fazer cópias Deste triângulo Considerando sempre o início E o fim da base Então eu preciso fazer Uma, duas, três, quatro cópias Ao lado deste aqui Então seleciono Comando cópia Início do segmento Final do segmento E assim Vou Fazendo as cópias Já organizando Pensando Nesta referência Tenho que fazer agora Ao contrário Um, dois, três, quatro Cinco triângulos Acima Copiados Acima Poderia girar E fazer tudo isso Rotacionando Esses segmentos Já criados Mas Basta selecionar Os cinco triângulos Comando cópia O final O início Do triângulo E agora O final superior Temos agora Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez, onze, doze Treze, quatorze, quinze Então Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez, onze, doze Treze Falta fechar aqui O triângulo Né Então Eu posso pegar Essa linha E copiá-la Está lá Falta agora A parte de baixo Mesmo pensamento Um, dois, três, quatro Cinco Triângulos Abaixo Então Eu tenho que colocar Cinco triângulos Virados para baixo Então Eu posso utilizar Esses cinco Que se formaram Aqui Com a combinação Dos outros cinco Que eu acabei de subir Uma observação Já tem as bases Dos primeiros triângulos Então Eu preciso Selecionar As bases Dos triângulos Invertidos Basta simplesmente Selecionar As laterais Cópia Seleciono Qualquer ponto de referência E ao final do segmento Botão direito Sai do comando Está lá A primeira parte Da nossa planificação Temos agora Temos agora Que colocar as abas Para a cola Lembrando que tem Que ter o ângulo Menor Do que O ângulo Do triângulo Para justamente Na hora de dobrar Não Vazar Vou usar Essa base Do triângulo Para criar O nosso Vou usar Essa daqui Porque lá O meu grid acabou Então O grid ter acabado Não faz diferença Na hora de exportar O arquivo Somente na hora De desenhar Está lá Minha primeira aba E agora Eu vou duplicá-la Ao longo Dessas três laterais Aqui Esta E esta Lembrando que Existe N Forma de fazer A mesma coisa Né Pronto Então As três Abas laterais Na referência Os desenhos Estão bem maiores Mas é apenas Para sinalizar Onde fica cada uma Ok Não precisa ser Justamente Desse tamanho Enorme Como eu coloquei Reparem que Agora a aba menor A aba As outras Demais abas Elas Termina Vão afinando Ao longo Da lateral Do triângulo Justamente porque Para facilitar O corte E a dobra E a dobradura Então vamos fazer O mesmo princípio Vou usar esta Aqui Com a primeira Referência Né Vou gerar Uma cópia Aqui Só que agora Eu vou ter Que Fazer com que Ela fique Mais fina Ao longo Para isso Eu vou usar O edit point Pronto Agora eu posso Mover Né O meu segmento Eu posso também Eliminar Esse ponto E instalar A parte de dobra Apesar da referência Diferente Eu posso Deixar um pouco Mais de dobra Só facilitar Na hora De Não ficar muito fino Para dobradura Do papel Agora só Aperto o ESC E sai do edit point E basta agora Duplicar ao longo Né Das outras laterais Então Só B na referência Agora vamos organizar Isso Né Em função De linhas De corte E linhas De dobra Cria nova Layer Corte Botão direito Abre a Layer Change Object Layer Cria uma cor Apenas por referência Para no palco Ver se Está tudo ok Sim Estão todas Externas selecionadas Posso esconder Né E agora Eu vou selecionar Todas as de dobra Todas as são selecionadas Vou criar uma nova layer Dobra Botão direito Change Object Layer Cor para referência Voila Está feita a planificação Do nosso Ircosaedro Até o próximo vídeo Pessoal Mais Tempo L Obrigado.